Vem comigo o Sítio Combo, acelerar comigo o Sítio Combo Afeitar com chave de ouro Agora sim, lá vem ele piloto neguim Nas duas baterias não deu, a moto quebrou, deixou ele não Agora ele não, o que vem do rolo, está aqui na frente São doze voltas da Cionapó A pista é dele, a liderança é dele O Frank está ali na segunda posição Alex está no top 3, Henrique é quarto, Magno é quinto Neguim vem para 16, a liderança é dele O canareto vai bater e a São José agora está com a faca nos lins As duas últimas não deu, a moto quebrou Agora ele vem voando baixo, um para na linha reta, aposta, paredão de alta para ele Vem para a entrada do Curubão Com o toro do S agora Vem de tanto o ritmo da prova neguim Vem para a liderança é do Zé Vem para a liderança é da frente Com 16 a ele neguim, Frank Motos ali na segunda posição Alex está terceira O Magno já está ali na quarta posição Valendo mais 500 reais entre os dois, hein Alex e Magno ali, ó, terceiro empate Com a disputa particular entre os dois, hein 500 reais de cada um, mil reais em jogo Vá tem eles Enquanto isso vem o piloto neguim Mateleira São José vindo de todo o ritmo da prova Vem uma pilotagem espetacular o garoto neguim Esse ele quer vencer porque as outras duas não deu A moto deixou ele na mão Agora ele vem acelerando o forno Frank Motos está tentando enxergar ali Vem os passe dois Olha o Magno ali, não quer perder de novo Vai para cima do Alex o piloto magno Não quer perder mais 500 reais A disputa está se enxergar, reta posta agora Henrique teve perca de equipamento piloto Henrique Vem neguim, vem ditando o ritmo da prova garoto de russa 2-2-2 Vem pão da carreira São José Vai no bagno Para cima ali do Alex Vem Frank Motos no top 2 Alex é terceiro, Magno é quarto Só ficaram os quatro na pista Neguim na cega do reforço Paredão de alta ali Reta posta para ele agora Vem para a conta Roura US Neguim para abrir mais uma A liderança é dele, a porta é dele até agora Vem que vem o segundo Olha o Magno para cima do Alex Olha o Magno faz um X Vem como tenta o Magno Alex defende bem O pega fala Tipo lá entre os dois Valendo 500 reais Alex olha de lado Se defende bem Como tenta o Magno Vai tentar fazer um X Alex se defende Então o que está a porta Alex Lá vem ele neguim A liderança é dele E vale mais uma O pega está espetacular entre os dois Mas olha o Magno de novo Vem por dentro Vai por cima Deixa a porta Alex Ele ativado Magno vem alinhando de novo Vai surtando a outra faça Vem por dentro o Magno Alex também Vem copiando Vem por dentro o Magno 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 Minha nossa Seja o longo O garoto não quer perder Mais 500 reais Opa Alex errou Magno agora é terceiro Neguim continua a liderança da prova A liderança é dele A troca é dele Vem a gente ministrando ali Um show de pilotagem Seja o Congo Moto 16 2, 2, 2, 2 Vem com a mateleração José Beguim Só pipaca de duas Franco e Paco Estão no top 2 Magno disse agora não Dessa vez os 500 Vai pra mim Acelera a turma no sítio do longo Vamos de carona com ele Piloto Neguim Vamos de carona com ele Brasil A voz O que é? Vamos de carona com ele Piloto Neguim Se administra Prepara a quadriculada Agora sim Agora sim Agora sim Neguim Prepara a quadriculada Neguim A vitória é dele Ninguém toma Neguim Fechando De ponta a ponta Passa grande em segundo Magno fecha no top 3 Um show de piloto da gente Sítio Congo Do Willem Giz Dia 9 A se pega Vem no cirurgia Muito abrinho A perdura do campeonato Mais esperado 68 mil reais em premiação 9 de junho é a data Estaremos lá Eu votar E você Vem pra gente 9 de junho